Oi! Alô! Jarrô, vai cá o carro já! Tô indo no carro já! Jarrô no carro já, rapaz! Jarrô, vai cá o carro já! Jarrô, vai cá o carro já! Tô dentro do carro já! Varam pra companhia! É! Eu disse que tava mais de reserva e a Samuel aí deu quanto? R$28! R$28! Quanto? R$28! Estudos? Vígia, vai deu estudo mesmo! Vai recorrar ou não vai pagar só com saudade de luz? Não tinha um levado o carro pra dar o que tá atrás não! R$28! Tá bonitinho! Não tem um melado, molhado! Não tem um levado a óbito! Só que tem barato aqui nesse lugar que não faz, sai a água que não faz, que é R$3! Não, agora eu só agotei! Pago com o prêmio muito, né? 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 Aí se ele não paga aí aumenta! Pago com o prêmio muito, né? Aí tem que pagar do carro Marro Reis, que esse é do ano passado! Lá no meio do ano tem que pagar Marro Reis, né? Do carro? É! É do ano passado que o ano pagou! O carro não paga só R$3! Então, o Marro não pagou do ano passado não! Isso aí é do ano passado, não é essa? É! Do ano passado! É do ano passado! É do ano passado, pai! Agora que a R$3! É do ano passado! 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 Agora que a R$3! Mas não vai pagar só R$1! Então, não é que eu tô falando! E aí? Paga esse R$8 dinheiro? Uns R$100 e pouco! Não! Pode ser isso não! Se fizeram foi baixar, era mais dinheiro! A R$3! Era mais caro! A R$3! Foi baixar! O rei do pai pagou foi R$150! Era abaixado o rato! E é porque esse carrinho aqui do pai não tem nenhuma multa! E as multas rapazando esse daí é errado! Não tem multa não! Não tem multa não! Não tem multa não! Não tem multa não! O rolo nem sabe como é que tem multa! Não tem multa não! E parada! É esse jeito demais! Um ano, 12 meses de... Eu tava rolo pagando do ano passado! É! É! O rolo não pagou ano passado não! Foi! O que eu rolo pagou foi lá em 2017! E aí? Nós estamos no ônibus! Qual é o ônibus? 2019! Estamos em 2019! Tem multa não. O chão. Tem multa não. Não tem multa não. O mundo que eu vi. Tem multa não. E aí? O chão. É pior que aquele chão alugado cá! É filho? Eu vi. Eu posso pagar menos do seu tempo. Deixa eu te dizer. Pessoal diz que tem um carro, mas não tem outra família, pra ser de tudo, pra ser de gasolina, pra ser de combustível, pra ser de tudo, né? Pra ser de pneu... Ah, é mesmo? No caso de carro, é um carro tão sério, né? Cadê o bagulho da punha, não chegou? Ah, eu esqueci de dizer, chegou essa já. Chegou pra onde? Lá na carlatinha delas, o homem se perdeu, saiu no trigo. E essa tia dela, mora pra cá? Não, porque eu nem conhecia essa tia dela, essa mulher, né? É claro. Aí ligaram pra ela, e ela deu o dedo... Entrou lá, ela não correu pra ela. Aí ligaram pra essa rota, foi pra ela, e ela foi, deu o dedo da rota, e eles foram deixando lá. E era no sandário mesmo, mano. Por aí, é isso aí, tá tomando? É mesmo, mano. Tá tomando? Ah, não? Só, que não deu a vida, tá tomando? É mesmo, tô tomando. É mesmo, a gente tá tomando aqui. Aí é tudo boa, hein? Certo. Olha, o ferro agora tá tomando igual, hein? Aí já tá tomando. Aí já toalho. Aí o carril do rei Dedé ali, na rua do Sapa ali, descendo ali, a maluca derrubou, atorou o pneu todinho, atorou as três carras, eu arrumava pra sair lá no menino lá. Mas derrubou uma queda ali? Hã? Mas derrubou uma queda ali? A bicicleta é todinho o pneu, todinho. A gente rea calma, rea mal, o carro fica todinho dentro. Já tô até esse carro ali. Abriu umas furtinhas, mas não ralho não. Fui, caiu lá também no buraco, mandando de vinho, chegou aí, passava um menino rei. Aí chegou em casa, todo cheio de lama. O pneu atorou até o balgão. Aí a pai manda pro outro, tu é doido. E aí? Não, 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 não. Tá o chute de lama agora ou como rodado? Tá. E aí a lagã? A lagã tá cheia, saindo do... E aí... Eu... Comia, roupeu um furtão no rei do ídolo. Eu me fui com o rei do ídolo e aí foi só o pneu. Que foi, o... Ah, que eu disse que eu fui com o rei da gripe, por isso que eu peguei com o furtão do teu filho. É, furtão do teu filho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL